Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Na semana passada, o país assistiu com pesar ao drama que se abateu sobre um conjunto de imigrantes que habitavam um prédio na mouraria. O incêndio cujas causas ainda estão por apurar ceifou a vida a duas pessoas, entre os quais um jovem de 14 anos e provocou 14 feridos. À medida que surgiam as notícias, íamos apercebendo as condições degradantes e desumanas em que estes imigrantes viviam. Tratava-se uma antiga loja, transformada em habitação, onde vivia um total de 22 imigrantes, encontrando-se amontoados em dois ou três quartos e sem genóis condições de habitabilidade. Por estas condições miseráveis, são obrigados a pagar entre 10 e 20 euros por noite, por meia dúzia de horas de utilização de um colchão que está sempre quente pelo seu uso contínuo. De dia serve para uns, à noite serve para outros. Isto tudo num prédio, supostamente alojamento local, em que os restantes incluintes são também imigrantes a viver em condições semelhantes. É isso que pode atestar quem fizer um breve périplo pelo local, podendo constatar que as línguas predominantes são mesmo o Hindi, Urdu e Nepali, existindo poucos aos nenhuns apoios, para que também aprendam a nossa língua portuguesa, de modo a facilitar a sua integração na comunidade. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a Mouraria, tal como muitos outros bairros históricos da cidade, tornou-se o dormitório de uma extensa comunidade imigrante, abandonada à sua sorte e que já ultrapassa os 30 mil nas zonas centrais de Lisboa, sobrevivendo a sua maioria nas miseráveis condições atrás referidas. Mas não é apenas em Lisboa que estas situações ocorrem. Ainda esta semana foram referenciados cerca de 70 imigrantes, da origem indiana, a viver em tendas no Conselho de Odivelas, isto já para não falar dos cerca de 900 timorenses atraídos com falsas promessas de trabalho e uma vida melhor para si e para os seus e que acabaram sem qualquer apoio, ou para não falar dos milhares de imigrantes que vivem em condições de miséria, fome, prostituição e alguns em casos de escravatura no Alentejo ou no Algarve. Foi disto que estes imigrantes vieram à procura? É isso que temos para lhes oferecer? Foi para isso que os chamaram? Foi isto que lhes prometeram? Aquilo que constatamos é que vivem na miséria e com muito sofrimento e que este tem sido o resultado da política de imigração do nosso país. Mas quando ao longo destes últimos três anos o Chega chamou a vossa atenção para a situação em que se encontrava a política de imigração deste país, não o quiseram saber. Quando o deputado único André Ventura e depois de todo o seu grupo parlamentar alertou para a situação dramática em que se pode transformar uma política de portas abertas relativamente à imigração, a vossa única resposta foi chamar-nos racistas e xenófos. Não, senhoras e senhores deputados, se existem aqui neste Parlamento racistas e xenófos, não somos nós, são os senhores. São os senhores os responsáveis porque sempre ignoraram o problema e só agora, depois do que aconteceu na Moraria, se lembraram que ele de repente existe. São os senhores os responsáveis quando acabaram com o serviço de estrangeiros e fronteiras, deixando de haver uma polícia dedicada a 100% à defesa das nossas fronteiras e deitando por terra um histórico conhecimento operacional que outras polícias não vão ter. São os senhores os responsáveis quando dizem, venham todos, mas depois se não se lembram que é preciso acolhê-los em condições condignas. Senhoras e senhores deputados, as cotas de imigração de que o Presidente da Câmara de Lisboa subitamente se lembrou, já nós as propusemos vezes sem conta nesta mesma Assembleia. Mas, no caso de Carlos Moedas, não se trata de racismo ou xenofobia, claro está. Trata-se de medidas concretas para resolver o problema de imigração. É um bocado como acontece com as propostas do Chega, é tudo para chumbar apenas por ser do Chega. Pelo menos ficamos satisfeitos com uma coisa, é que pelos vistos o PSD já está alinhado com a nossa política de imigração. Senhoras e senhores deputados, este não é definitivamente um país para imigrantes, mas também não há um país para jovens que têm de continuar a emigrar para conseguir ter um emprego que lhes permita ter uma vida condigna e construir uma família. Como também não há um país para homens velhos que vivem na maioria dos casos em condições precárias, com pensões de miséria abandonadas à sua sorte. Como também não há um país para os professores, polícias, médicos, enfermeiros, militares. A lista seria longa. Este não é um país para todos os que trabalham, pagam impostos e querem uma vida condigna. Mas cada vez mais é um país para aqueles que não trabalham, que vivem de subsídios, que vivem do trabalho dos outros e tudo isto tem o nome, uma ideologia, socialismo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Partido Chega nada tem contra os imigrantes. Pelo contrário, sabemos que eles podem dar um grande contributo para a nossa economia e para o nosso país, desde devidamente integrados e enquadrados à nossa cultura e sempre no respeito dos nossos valores. O que queremos é uma política de imigração que tenha em conta as nossas necessidades enquanto país, seja através de quotas ou de outros meios semelhantes, e que ao mesmo tempo possa garantir condições dignas de vida e trabalho a quem nos procura. Não estão estas condições degradantes a que vamos assistindo e que, se nada for feito, continuaremos a assistir. Odmira, moraria o que seguirá. Para que mais tragédias destas não aconteçam em Portugal, temos que encarar de frente o problema de imigração ilegal e sem qualquer controle. Acolhemos de braços abertos os que vêm por bem e para trabalhar, mas temos de nos proteger daqueles que nos procuram para cometer crimes e viver à conta dos nossos impostos. Pelo futuro das nossas crianças e jovens, pelo futuro do nosso país. Obrigado.